Seguindo a lista dos pedidos, o próximo é este. Será que foi um fotógrafo fantasma? Olá Ana, sou fulana, pode me chamar de fulana, sou fã do canal desde a época do Sobrenatural.org e do Vida de Nozes. Amo muito você e o Matheus, não perco um vídeo e estou sempre na live. Bom, vamos começar o relato. Ele não é tão assustador assim, é um relato pequeno. Estava eu em minha sala vendo TV quando a minha mãe me chama para ir a uma pousada. Lá eles tratam de dependentes químicos, todos saiam de lá curados. Ana estava andando, caminhando bem devagar, vendo os animais, tem de tudo um pouco. Pássaros, papagaios, tartarugas, lagos. É um lugar de muita paz e onde nem celular pega. Quando nós fomos ver uma igrejinha que tinha lá, é tão perfeita, ficamos olhando cada detalhe da igreja, ficamos admirados com tanta beleza. Os bancos de lá, Ana, para você ter noção, foram feitos à mão pelas pessoas de lá. É incrível. Bom, quando nós estávamos voltando para ir embora, né? Pois já estava na hora de fechar, era quase 5 da tarde. Quando de repente chega um homem com uma câmera na mão, profissional, sabe? E andando bem lentamente. Quando ele passou por nós e perguntou se lá era uma igrejinha. E a minha mãe disse que sim. Ana, a gente estava apenas caminhando, bem devagar, e ele também. Nisso, quando nós viramos para trás, não tinha fotógrafo nenhum lá. Impossível isso, Ana. Ele estava andando bem devagar e fotografando tudo. Não tinha como ele desaparecer tão rápido. Nisso, eu e minha mãe demos uma risadinha, mas era de nervoso mesmo. Mas foi impressionante. Eu não sei... Não foi... Eu sei que não foi tão assustador assim, mas espero que tenha gostado. Um beijo para sua família linda. Um beijo para você, muito obrigada. Mas, assim, não tinha para onde ele dar uma entradinha, mandar para lá, para cá. Não tinha por onde sumir. Que coisa pode ser... E fotografando ainda as coisas? Fantasma fotografando? Interessante.